Sua maldição é... Pensamento. Nossa, que ódio, por quê? Foi cair logo isso. Só porque eu amo falar que odio. Mas é a vida, né? Deixa eu ligar pra minha amiga e fala que eu não posso falar cá. Na verdade, mandar mensagem de texto. Prontinho, ela me mandou um áudio aqui. Tá bom, amiga, eu entendi. Te vejo lá no grupo. Agora vou indo, né? No grupo. Gente, vocês sabem onde está a Joana? Eu sei. Eu estava falando com ela e ela me disse que já está a caminho. Oi, Ju. Alguém me enviou uma mensagem. Ju, por que você não fala normal? Até entendi. Ó que ela disse, Pedro. Ela disse que a maldição dela ia me falar. Até entendi. Mas já tocando no assunto, qual a maldição de vocês? A minha e não falar o contrário de não. Sim. É. Ata, a minha e não ficar bravo e vocês sabem que eu me irrito fácil. Sabemos. E a minha e não chorar. Cá, 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 já sei o que eu vou fazer. Nossa, Joana. Pedro morreu por chorar. Que isso, nossa, ó que você fez, Joana, você fez o menino chora assim, não. Lorena morreu por falar sim. O quê? Cleiton morreu por ficar com raiva. Cá, 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 cair se dar mal. Joana morreu por fala.